Mais um é na voz, bora, bora lá, novinha safada, bora dançar Pode remexer, pode requebrar, jogando a bunda para cima, bunda para o ar No baile já é triste, ela senta fazendo espetite, toda vela Essa novinha é atriz de novela, pode botar nela, pode botar nela, pode botar nela Essa novinha é atriz de novela, pode botar nela, pode botar nela Pode com força, ela adora essa tal de Rebeca Corpo sexual, corpo de boneca, toda safada, toda histérica É gostosa e confeicada, pensa em uma novinha malvada Bora lá, bora lá, novinha safada, bora dançar Pode remexer, pode requebrar, jogando a bunda para cima, bunda para o ar No baile já é triste, ela senta fazendo espetite, toda vela Essa novinha é atriz de novela, pode botar nela, pode botar nela Essa novinha é atriz de novela, pode botar nela, pode botar nela Com vontade e com muita força, ela adora essa tal de Rebeca Corpo sensual, corpo de boneca, toda safada, toda histérica É gostosa e complicada, pensa em uma novinha malvada O DJ Renva Mix, CMC